Trago um falo no meu canto Canto em noite até ser dia Do meu povo trago brando No meu canto amorria Tenho saudade dos domingos Do meu amor mais amado Eu canto em peixe sem fim O moro até era O meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Dei minso me fado Senhor da minha vida Do sonho digo que é meu E dou por mim Já nascida Trago um fado no meu canto Meu fado Meu fado Meu fado Vai me curado Vem por dentro Duma espada Meu fado A procura Do meu fado Do meu fado 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 Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado Meu fado Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado 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 Trago Sobrando No meu canto Amoria Tenho saudade O meu fado 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 Meu fado